Atenção Brasil, a mudança começou. Salve Brasil, bem-vindo à mudança. Bem-vindo ao programa de Aécio Presidente. Durante essa campanha, os debates têm sido fundamentais para o eleitor conhecer melhor os candidatos, suas ideias, seu preparo, seus projetos para o Brasil, sem propaganda, ao vivo, cara a cara, com os adversários e com os eleitores. Aécio vem demonstrando a cada debate por que está na frente em todas as pesquisas, mostrando suas ideias, projetos, comprovando sua trajetória honrada, limpa e eficiente. No debate da Record, no final do primeiro turno, Aécio impressionou os jornalistas como o respeitado colunista político Ricardo Noblar, que escreveu em sua coluna. No debate da Record, entre os candidatos a presidente, Aécio deu um banho em Dilma e foi o melhor. Nós só vamos voltar a crescer no momento que o Brasil voltar a ser respeitado, no momento em que nós resgatarmos a credibilidade nas regras que aqui são praticadas. No último debate do primeiro turno na Rede Globo, Aécio surpreendeu a todos por seu preparo e pelo seu desempenho. Por isso, milhões de brasileiros apostaram na mudança e levaram Aécio para o segundo turno. No primeiro debate do segundo turno, Aécio novamente mostrou o porquê é o mais preparado para conduzir as mudanças que o Brasil precisa. E no debate do SBT UOL, na última terça-feira, não foi diferente. Aécio foi considerado vencedor em todas as enquetes, ao se mostrar decidido, firme e por ter demonstrado que podemos ser um país melhor. Sabe qual a palavra, candidato, que eu mais tenho ouvido? É libertação. O que os brasileiros têm me pedido é o seguinte, Aécio, nos liberte desse governo do PT. Nós não merecemos tanta incompetência. É possível sim, nós temos um governo que permita que você viva melhor, que dê novas oportunidades para os seus filhos, que respeite a obra de outros governos. É para isso que eu me preparei e vou assumir a presidência da República para honrar cada apoio e cada voto que vier a receber. Ontem, no debate da Record, mais uma vez, Aécio demonstrou sensibilidade e firmeza e mostrou por que está pronto para ser o futuro presidente, encarar os principais problemas do país com um governo ético e eficiente. Aécio comprovou que este governo não sabe governar. Infelizmente, os nordestinos não receberam ainda uma gota d'água da transposição que deveria ter ficado pronta há quatro anos atrás. A transnordestina está no meio do caminho, candidata. Basta viajar pelo Brasil. O marco regulatório do setor ferroviário sequer foi aprovado. As hidrovias anunciadas estão todas elas paralisadas no papel. A senhora anunciou ao Brasil o famoso trem-bala. Já gastou cerca de dois bilhões de reais do dinheiro dos brasileiros com ele. Ninguém sabe aonde foi nem para onde vai. Na Petrobras. Não estou falando apenas da corrupção. Quero falar de algo que é essencial para mim. Governança, candidato. Aécio também comprovou que no combate à inflação, este governo não sabe o que fazer. A senhora disse, literalmente, que a inflação está sob controle. E disse mais. Disse que se nós baixarmos a inflação para 3%, que é o objetivo do meu governo, isso ia gerar um enorme desemprego no país. Por que, candidata, que isso não acontece em países vizinhos nossos? Cito o exemplo do Chile. Poderia citar outros que conseguem crescer bem mais do que o Brasil controlando a sua inflação. Onde está o erro, candidata? Aécio mostrou mais uma vez claramente o que pensa. As conquistas sociais são do povo brasileiro. Candidata, não faça isso com os brasileiros. Meu Bolsa Família não é seu Bolsa Família. Bolsa Família só é daqueles brasileiros que mais precisam, espalhados por esse país e vivendo esse terrorismo pré-eleitoral de que o programa vai acabar, achar que os programas sociais lhe pertencem. Por isso eu apresentei uma proposta para que o Bolsa Família se transformasse num programa de Estado. Aécio mostrou que tem ideias inovadoras para os principais problemas do país. Segurança. Eu vou conduzir pessoalmente uma política nacional de segurança integrada com os estados e com os municípios, com investimentos e com inteligência. Educação. Nós temos que qualificar a escola. Por isso eu tenho proposto nós criarmos a nova escola brasileira, uma escola que funcione, que ensine. Nós queremos avançar nas escolas de tempo integral. Eu me orgulho muito de ter levado Minas Gerais a ter hoje a melhor educação fundamental do Brasil. Quero dizer aqui à mãe de família que nós vamos construir as creches que a candidata Dilma não entregou. Saúde. Nós temos avançado, candidato, na nossa proposta de governo para que o programa Saúde da Família, desprezado pelo seu governo, possa retornar. Mas vamos valorizar os profissionais de saúde do Brasil, candidato. É assim que nós vamos resolver definitivamente o drama da baixa qualidade da saúde. Aécio também se dirigiu diretamente aos funcionários dos bancos públicos. Olha, eu quero aproveitar esse momento para me dirigir aos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES. O nosso governo, os bancos públicos serão fortalecidos. Eles são essenciais ao crescimento da economia, nos mais diversos setores, mas também aos avanços sociais. Eu posso garantir que eles não vão entrar na cota política. Eles serão imunes a esse tipo de indicação política. No final do debate, Aécio, emocionado, falou aos brasileiros. O Brasil quer mudança. Eu não sou mais o candidato de um partido político. Eu sou o candidato que encarna o sentimento de que os brasileiros podem muito mais do que estão tendo hoje. Assuma a responsabilidade de conduzir essas mudanças com altivez, com responsabilidade, com enorme amor ao Brasil. O que eu vi hoje pela manhã no Rio de Janeiro, ao lado da minha mãe, da minha filha, da minha esposa, com mais de 20 mil pessoas nas ruas. Podem ter certeza. É algo que eu levarei comigo para sempre, para fazer um Brasil decente e honrado para todos e todas as brasileiras. É por isso que o Brasil inteiro está com a Aécio. Nós precisamos de mudança e é isso que o Brasil quer, mudar. Então eu acho que a Aécio está preparada para isso. Eu sou de Minas e eu vou votar nele. Ele melhorou muitas coisas lá. Eu acredito claramente que o Aécio vem com todas essas mudanças para que assim possamos estar no mesmo patamar. Seja nordestino, seja pessoas do sul, sudeste, enfim. É o povo. Tenho acompanhado as propostas do Aécio e ele tem me convencido. O Maragir Pernambuco está com o Aécio. Só dá ele na cabeça. É 45 neles. Eu acho que foi bem a cara da mudança mesmo. A força que o Brasil precisa chamou. Aécio, isso aí. A força que o Brasil precisa Está vindo Aé, 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 Aécio Bem-vindo A cantora Sandra de Sá é Aécio. O grande lance do meu povo é ter fé e é ser de verdade. Então, meu amor, bora lá para a mudança. E a mudança de verdade, o que é? Quem é? Aécio. A dupla César Menotti e Fabiano vota no 45. Uma pessoa que ganha a oportunidade de olhar nos olhos e sentir do coração dele o que ele deseja para o Brasil, que é o mesmo que nós. A dupla Bruno e Marrone também está com o Aécio. A hora é agora. Mudança de verdade é Aécio. E o cantor Leonardo também está com o Aécio. O Aécio pegou Minas Gerais quebrado e em menos de dois anos colocou a casa em ordem, gente. Pode acreditar, o Aécio dá conta do recado. Fafá de Belém também. O Brasil precisa mudar de novo. Ou melhor, corrigir seu rumo. Aécio 45. Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Por esse país inteiro, a mudança tá no ar. Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor funcionando, vem também, vem cá. Fazer o gigante levantar, que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Avisou, 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 agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar, agora é Aécio. Coligação Muda Brasil PSDB